A confissão é de um adolescente envolvido com o tráfico. Ele foi apreendido durante a ação policial. Mas essa foi a primeira reação ao ser abordado. Depois do aviso por rádio, os traficantes começam o movimento para recolher os entorpecentes. As informações são do setor de inteligência da polícia. Conforme a equipe entra no local, o som diminui. Poucos metros à frente, os policiais avistam o suspeito. A imagem em câmera lenta. Para que você também consiga ver. O poré claro e a bermuda vermelha batem com a descrição da inteligência. A polícia segue a perseguição e precisa desviar das crianças. Os agentes conhecem o terreno. Mas são tantas vielas. Que servem como rota de fuga para os criminosos. A equipe acerta. Deita, 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 deita. Calma, calma. Nada não, senhor. Corre com 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 nada não, senhor. É por esse caminho que eles procuram os entorpecentes. O matagal ao lado do mangue é checado. Uma sacola é encontrada. Provavelmente aqui eles dispensaram aí na fuga uma mochila contendo drogas. O pessoal tá fazendo a busca. Eles fogem por aqui e continuam a fugir por aqui de embarcação também. No mangue tem os barcos ali. Já na área da equipe 1, mais um suspeito tenta fugir. Os policiais correm, mas não conseguem alcançar o homem. De volta ao terreno onde o suspeito está detido. Os agentes querem saber. Onde estão as drogas. O penente Lamoso, responsável pela operação, insisto. Os policiais revistam o terreno baldio, por onde o suspeito correu. e em poucos minutos encontram a sacola. Dentro, embalagens cheias de lançamento. No caminho até a viatura. A equipe para em uma abertura que dá acesso ao barco, usado para a fuga dos traficantes. Eles colocaram no barco e colocaram o barco ali. Então, o barco saiu, né? Quando a gente foi ali, né? Ele colocou o barco para o outro lado. E aí, como o senhor quer chegar lá? Na água? Nesse momento, o suspeito conta para o policial que é menor de idade. Eu tenho uma obrigação, senhor. Eu tenho que chamar a minha mãe se eu sou de menor, certo, senhor? Você saiu correndo. Você estava na hora aqui. Entendeu? Foi localizado com você entorpecente. Você está todo molhado. Você pulou na água. Você sabe disso. Entendeu? O adolescente fica um tempo em silêncio. Mas resolve confessar. Qual é a ideia, senhor? Trocar a ideia mesmo de homem palma, senhor? Cala aí. Já estou um tempinho mesmo, senhor, certo, senhor? Perdi meu pai, perdi meu irmão, certo, senhor? Tá ligado, mano. Tá ligado. Já perdi, já era, mano. Vai de boa que ninguém vai se tratar aqui, não, beleza? Vai quietinho aí. Vai para a viatura. Entendendo? Pede licença para entrar na viatura aí. Licença. Pode entrar, senhor. Vai. Tchau. Tchau.